E aí amigos, hoje estamos aí, se não me engano aqui pertence para Gramado já? É Nova Petrópolis, é Nova Petrópolis, Rio Caí e a localidade é Pedancino aqui. Tem essa ponta aqui que atravessa por cima do rio, quer dizer, ponta não, é um concreto. E olha só, eu até preferiria pescar uns peixinhos de couro, mas a água está limpa também, quem sabe depois nós vamos mais lá para cima, que parece ser mais fundo. Olha, o olho aqui é liso. Cuida só com esses tênis lisos, carregado ainda. Ah, muito legal. Essas pedras aqui também. Todas as pedras ali, esse aqui. Meu Deus. Tudo esbalar. Vamos ver aqui, já parece ser bom. Aqui em cima está melhor ainda. Olha só, galera, que lugar bacana. Só que assim, talvez não vai ter peixe, né? Mas nós vamos tentar. Porque tem trilha aqui de pescador. Aí, vai para lá ainda. Vai. Mas eu acho que aqui já está bem bacana, para nós tentar pegar ali para cima, pelo que parece, tudo baranco alto. Nossa, que lindo. Muito legal, bastante lugar aqui para largar as coisas. Sempre precisar se preocupar em cair na água. Ai, está pesado as coisas. Depois a minha esposa vai fazer um chimarrãozinho. O melhor é a paisagem. É. Vamos tentar aí tirar algum peixinho da água. Olha, amigos. Acho que está vindo o primeiro lá. Aham. Olha lá, está se batendo o bicho, velho. Mas... Acho que é uma branca. É uma branca. Olha aí, na minhoca, olha. Tinha eroscado, mas... Sim, está filmando. Vamos tirar lá para fora, se ela não escapar antes. Vai lá e se... E vamos botar essa aí para o frito. Vem para cá, bichinha. Olha aí, amigos, olha. Que bonita branca. Cuida da varna para não quebrar, mãe. Não tem peixinha, né? Não. Vou tirar uma peixinha dela. Olha aí, ó. Então vamos continuar a pescaria. Saiu o primeiro peixinho aí. Olha aqui. Olha, esse aqui. Uma branca bonita já, ó. Olha aí, amigos, ó. Que isquinha especial que eu peguei. Tá louco. E aí, já vou botar no zon. E botar mais um para a água lá. Vamos ver se sai mais um peixe. Mas é uma isquinha top. Bambarizinho. Vamos pegar uma olhinha aqui. Eita. E aí, desenho enrolado. Pronto. Olha aí, amigos, ó. Ah, mais um. Esse aqui já vai... Vai dar mais duas isquinhas agora. Então, vou pegar essa vara aqui. Então, vamos. Ota. Ah. Vamos lá. Falta aqui. Mas, primeiro, vamos tomar um chímarão. Olha aí, ó. E tá batendo ali, ó. E é no lambari. Hum. Olha aí a puxada, ó, gente. Peraí que esse aí eu vou fisgar. Uma cuia na mão. Vamos. Vamos aí. Vamos ficar... Ficar aí na espreita. Ver se... Se ele correr. Olha amigos, acho agora Depois dessa fisgadona aí Veio um bicho de novo Ó, tá brigando Só pode ser uma branca Ah, uma joana Ah, mas tu veio, é Olha aí, amigas Ó, que joanão Bonito Pegou lá dentro Eu acho Pode deixar aí, não tem problema Não, não tem problema Olha aí Uma joana Mas não vai ter soltura Pegou lá dentro também A cauda aí E começando a garoar Aqui pegou bem agora Bom amigos, olha aí Começando a garoar Olha amigos, nós vamos estrar por aqui a pescaria Porque a chuva só está aumentando E os peixes não estão batendo Não sei se estão morando afogados ou o que Mas na dúvida nós vamos Conseguir chegar até o caro Talvez sem se molhar Porque aqui por enquanto não estava molhando Agora está molhando Por causa que Bastante vegetação em cima Só que agora está começando a passar os pingos aí E os pingos são grossos aí Então lembrando Se você não é inscrito Se inscreva lá no canal Deixe seu like Se gostar do vídeo E até a próxima pescaria aí Tchau, obrigado Obrigado